Olá, neste vídeo você vai conhecer 40 livros que marcaram as vidas de 40 personalidades brasileiras. São artistas, são jornalistas, escritores, intelectuais, treinadores, atletas, pessoas que são formadoras de opinião e que certamente você conhece da televisão, rádio, jornal, revista, são pessoas que formam opiniões, são pessoas que por alguma razão tiveram suas vidas impactadas por um destes livros. Às vezes, por causa de uma situação, seja interna ou externa, que vivia no momento em que leu aquela obra, na maioria das vezes foi um livro que alguma outra pessoa, sabe-se lá também por que motivo, indicou a esta pessoa. Na maioria dos casos, porém, a leitura foi impactante simplesmente porque, produzindo ou não um processo catártico, enquanto ele era lido, o livro trouxe um alento, produziu insights. E aquilo que mexeu, de alguma forma, com seu leitor, que acabou impactado por isso. Uns podem ter tido transformações no momento, ou então mais tarde, mas ninguém passou em colmo por isso. Esta é apenas uma informação pura e simples sobre livros que marcaram a vida, ou um momento dela, dessas pessoas. Isso faz parte de um levantamento e de um estudo que eu faço há anos e tenho publicado, na forma de informações, no blog do Galeno, onde há centenas de outros casos de livros que mexeram com vidas de outras personalidades do Brasil e do mundo. Então, é muito mais um convite, uma provocação, para que você responda a seguinte questão. Qual é o livro que marcou a sua vida? Certamente você deve estar pensando agora, mas são muitos, são tantos. Então, vamos fazer o seguinte, para organizar e facilitar a sua resposta. Divida por categorias, ou melhor, por fases da sua vida. Então, por exemplo, responda qual livro foi mais importante para você dos 5 aos 10 anos, dos 10 ao 15, 15 ao 20, e assim por diante, 20 aos 30, 30 aos 40. Enquanto isso, fique com as respostas dos livros que impactaram a vida dessas 40 personalidades. E vá se inspirando para, no final desse vídeo, mandar a sua resposta para a gente. O livro que marcou a vida do escritor Inácio de Loyola Brandão é Angústia, de Graciliano Ramos. É o próprio Loyola quem diz. Este livro marcou minha vida como leitor e também como escritor, porque logo me identifiquei com o personagem principal, atormentado, inquieto e meio estranho, diz ele. A Paixão, segundo GH, de Clarice Lispector, é o livro que mais impactou a vida da atriz Débora Dubocque. Este livro, que a atriz considera uma alavanca de transformação em sua vida, narra em primeira pessoa a história de uma mulher identificada apenas pelas iniciais do seu nome e que vive uma crise existencial revelada em seus fluxos de consciência. Parte da Guerra, de Sun Tzu, é o livro que mais marcou a vida do técnico Luiz Felipe Scolari. Considerado o maior tratado de guerra de todos os tempos, este livrinho, aparentemente despretensioso, é uma espécie de Bíblia Sagrada da Estratégia, utilizada tanto no mundo dos negócios como nos estudos e até na vida pessoal. Para o ator Lázaro Ramos, o livro Mário Guzmão, um príncipe negro na terra dos dragões da maldade, é um livro que mexeu muito com ele. A história, escrita por Jefferson Bacelar, mostra um símbolo do teatro brasileiro, o primeiro ator negro a entrar em uma universidade de teatro no Brasil. É uma trajetória de autoafirmação e de conquistas, mas também é a história de uma pessoa boa e generosa. Para Marta Góes, dramaturga, jornalista, O Deus das Pequenas Coisas é um livro impactante. A obra tem como protagonista um casal de irmãos gêmeos que descobrem o segredo da vida na mudança das coisas, seja isso para melhor ou mesmo para pior. O livro que marcou a vida da poetisa Adélia Prado é Mulheres que Correm com os Lobos. O livro trata da questão feminina pela via das fábulas, mitos e contos de fada e anula nossas defesas racionais e nos toma pela força do simbólico até a alma. Esta é a definição da Adélia Prado. Guerra e Paz, de Tolstói, é o livro mais marcante na vida do ator Paulo Betti. A narrativa se passa durante a campanha de Napoleão na Áustria, a invasão da Rússia e a retirada das tropas francesas no século XIX. Tolstói combina romance e epopeia militar e muita filosofia neste clássico da literatura mundial. É o livro que mexeu muito com a filósofa Marcia Tiburi. Ele traz uma belíssima página do pensamento do filósofo alemão, que para Marcia Tiburi pode ser uma arma vital na nossa tarefa de cada dia de dar algum sentido aos tempos modernos. Gandhi, Autobiografia, escrita pelo Mahatma Gandhi, é o livro mais importante da vida do ex-capitão da seleção brasileira, Raí. A obra traz as reflexões deste notável pensador político e educador indiano. Segundo Raí, é um convite irresistível a uma reflexão sobre o sentido da vida e o nosso papel na sociedade. A Cor da Água Este é o livro que marcou tremendamente a vida da modelo e ex-miss Brasil, Natália Guimarães. A escolha por essa narrativa da trajetória de um jovem negro que busca as raízes e de sua mãe, ambos vítimas do racismo. Para Maurício de Sousa, o criador da Turma da Mônica, A Chave do Tamanho de Monteiro Lobato é um livro que marcou profundamente a sua vida. Publicada no ano em que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, A Chave do Tamanho faz ao leitor uma provocação inquietante. E aí, como seria se de uma hora para outra você acordasse, de repente, tão pequenino quanto uma formiga? Na opinião de Dionísio da Silva, escritor, O Navio Negreiro, de Castro Alves, é o livro que mais marcou toda a sua trajetória de leitor. É uma bela e trágica narrativa em poesia sobre a travessia dos escravos da África para o Brasil em navios negreiros. Dor, sofrimento, humilhação, injustiça e perdas, desde os entes queridos, da própria liberdade e do chão em que pisava, até a própria dignidade. Para Thaís Araújo, a atriz, O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, que é considerado um dos livros mais importantes da literatura mundial, é a obra que mais impactou. O livro é uma fábula do chamado Realismo Fantástico, em que o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura nos mostra que paixão não tem idade. É uma história de amor que desafia o tempo entre uma jovem menina de família e um telegrafista pobre, rejeitado por ela. O Apanhador do Campo de Centeio é apontado por Pedro Nessertian, o ator, como o livro que mais impactou sua vida. A obra trata da história de um garoto de 16 anos, que relata as experiências pelas quais passou durante os tempos de internato e depois, quando volta para casa, após ter sido expulso da escola. Os sentimentos, os questionamentos e as escolhas afloram numa velocidade assustadora. Grande Sertão Veredas, um dos grandes romances da história da literatura mundial, do brasileiro Guimarães Rosa, foi o livro que mais tocou Cristina Montarelli, atriz e diretora. Apontado como um dos 100 melhores romances de todos os tempos, é uma história de medos, lutas, amor reprimido e o eterno conflito do bem contra o mal. Como Viver, o livro que marcou profundamente Reinaldo Janekini, o ator. Durante o seu tratamento contra o câncer, Janekini lia de tudo, de biografias a dicas para uma alimentação mais saudável. Os livros, ele diz, foram decisivos para as escolhas sobre como seria sua nova vida dali para frente. Entre os mais marcantes, ele cita a biografia Como Viver, sobre o filósofo francês Montaigne. Tábula rasa, a negação contemporânea da natureza humana, é o livro que marca demais a vida de Fernanda Torres, a atriz. Um dos mais respeitados nomes da ciência cognitiva, o autor ataca três dogmas que estão arraigados na cultura ocidental. O primeiro é a ideia de que a mente de um recém-nascido é uma espécie de tábula rasa a ser preenchida pelos pais e a sociedade. O segundo é a concepção de que o homem, em seu estado primitivo, é um bom selvagem. E o último deles é a crença de que a alma imaterial, dotada de livre arbítrio, é a única responsável pelas ações do indivíduo. Ou seja, há muito o que pensar e a se dizer depois de ler essa obra. Memórias do Cárcere, o livro célebre de Graciliano Ramos, é um livro que marcou muito a vida do cronista esportivo Juca Kifuri. Preso sob acusação de ser comunista, o escritor alagoano relembra na obra os dolorosos e humilhantes momentos em que passou detido e traz acontecimentos da sua vida e da vida de outras pessoas, também presas durante o Estado Novo. Poliana O livro que marcou a atriz Mirim, Clara Castanho. Um dos livros que mais tocaram Clara e que também já havia causado impactos importantes em outras pessoas da sua família, aliás, como se dá com várias e várias gerações de pessoas no mundo todo até hoje, é Poliana. Segundo Clara, a narrativa emocionante a fez pensar mais no lado bom da vida. O Vampiro de Curitiba, de Dalton Trevisan, é o livro que mexeu muito com a vida do escritor Marcelo Rubens Paiva. A obra é um convite irresistível ao leitor para refletir sobre sordidez, falta de solidariedade e falta de esperança que tanto afetam as pessoas no mundo moderno e ainda sobre o papel da mulher na sociedade. O ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, é um livro que impactou sobre Talita Rebouças, a escritora. Na obra, que narra uma fantasia aterradora em que os habitantes de uma cidade perdem a visão, Saramago obriga os leitores a fecharem os olhos a fim de tentar recuperar a lucidez e resgatar o afeto perdido diante da pressão dos tempos e do que se perdeu na vida. Hamlet, de Shakespeare, é o livro que impactou a vida do ator Wagner Moura. O clássico universal trata de problemas fundamentais da condição humana, diz Wagner Moura. Talvez seja a coisa mais bonita que eu já li. Vingança, loucura, tradição, incesto, corrupção e moralidade estão no epicentro da narrativa. Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Lhosa, é um livro que marcou a vida da atriz Débora Seco. Amores arrebatadores, indiferença, pragmatismo, sonhos e ambição estão nesta trama recheada de encontros e desencontros de um homem e uma mulher ao longo de 40 anos de história. É uma saga de amor que, segundo o próprio autor, está muito mais próxima da realidade do que os amores românticos da literatura. Abusado, o dono do Morro Dona Marta, de Caco Barcelos, é o livro que impactou a vida de Falcão, o vocalista do Rapa. Pavor, insegurança, medo de sair às ruas, humilhação, violência, preconceitos. Tudo isso é ingrediente na trama de sucesso, que é uma história real, que fala de maniqueísmo e chama para uma rediscussão sobre moral, ética e política na sociedade atual. Dom Casmurro, o clássico brasileiro de Machado de Assis, um dos livros mais instigantes da história da literatura mundial, é o livro também que mais marcou a escritora Elígia Fagundes Telles. É uma das obras mais célebres da literatura mundial e narra a suposta traição, indecifrável para o leitor. Este livro, diz Lígia, me acompanhou em diversas fases da vida. Em cada leitura que faço, tive uma interpretação diferente. E só mudei mesmo de opinião sobre Capitu na minha maturidade. Da Sedução Este é o livro que marcou a vida do ator Caco Sikler. O filósofo francês discute nesta obra temas como o medo de ser seduzido, as estratégias irônicas do sedutor, o que é lúdico, e a sedução pura e simples, fria mesmo. E leva o leitor a uma reflexão profunda. Capão Pecado, do escritor Ferrés, é o livro que marcou a vida do cantor e compositor Chico César. Amizade, amor, traição, indiferença, princípios, sexo, drogas, desalento e coragem. Muito ácido e violento, o livro que marcou a estreia do escritor que deu voz à literatura marginal, fala também da inocência perdida e do sentido da vida quando menos ela parece ter algum. O Velho e o Mar A obra-prima de Ernest Henry é o livro que marcou a vida da jornalista Lorena Calabria. A obra mostra o desafio do protagonista diante de si próprio, aventurando-se em alto mar, para provar que ainda é um bom pescador. Sozinho, ele luta contra a solidão em suas dúvidas e angústias. A insustentável leveza do ser, o clássico de Kundera, é o livro que mais marcou a vida do ator Dan Stubach. É filosofia pura, que traz a tona por meio de quatro personagens que se entrecruzam o tempo inteiro e têm seus atos observados e comentados pelo autor. Liberdade, existencialismo e compaixão provocam o leitor do começo ao fim. 1808 O livraço de Laurentino Gomes é o que mais marcou a apresentadora Leda Nagli. Loucura, medo, soberba, perspicácia, corrupção dão um tom nesta obra que levou dez anos de investigação jornalística da melhor qualidade. Embora uma obra de não-ficção, o livro traz à tona de forma perturbadora as relações interesseiras e a promiscuidade tão presentes no alicerce da formação da sociedade brasileira. O Médico Doente, escrito por Drauzio Varela, é o livro que marcou muito a vida de Marcelo Antony, o ator. Fazer força para lembrar todos os dias que somos sobreviventes pode, no mínimo, ajudar a acalmar nossas inquietações, a aceitar os nossos limites pessoais e a ter algum discernimento. Foi o que descobriu Drauzio, após contrair a febre amarela em uma de suas viagens à Amazônia. Uma leitura obrigatória para a gente que cuida de gente. Fausto de Goethe, outro grande clássico, é a obra mais importante da vida do apresentador de televisão, Serginho Graisman. Símbolo cultural da modernidade e arquétipo da alma humana, Fausto é um poema de proporções épicas, que relata a tragédia do médico, que, desiludido com o conhecimento do seu tempo, faz um pacto com o diabo e se enche de energia satânica, insufladora da paixão pela técnica e pelo progresso. Reparação. Este clássico é o livro mais impactante para a apresentadora de televisão, Mônica Waldvog. Uma trama fascinante em torno de uma pré-adolescente que, movida pela ambição, causa, numa sucessão de equívocos, grandes danos à própria família e vai passar o resto de sua vida tentando desfazer o mal que causou e lidando com sentimentos como culpa e perdão. A República de Platão é um livro que marca profundamente a vida do sociólogo e escritor Muniz Sodré. O livro é um convite à reflexão sobre a sociedade perfeita. Nele, o filósofo apresenta o sonho de uma vida harmônica e justa, que prevaleça sobre o caos. Precisamos falar sobre o Kevin. O livro, que foi parar no cinema, é uma obra marcante para a apresentadora Fernanda Lima. Uma implicância natural e uma relação difícil e complicada entre mãe e filho. O carinho natural de mãe aos poucos se transforma em temor com o passar dos anos. Responsabilidade, culpa, ódio, luta para ser aceita, esperança, temas de um livro que mexe do início ao fim com o leitor. O Mago, de Fernando Moraes, é o livro mais impactante para o produtor cultural Nelson Mota. A biografia de Paulo Coelho, escritor de centenas de milhões de livros vendidos, e o autor vivo mais traduzido no planeta, mistura dramas, drogas, loucuras, comédias, farsas, tragédias, que tanto o divertem e emocionam como provoca o leitor a fazer um retrospecto da sua própria história. Don Quixote, outro clássico da literatura mundial, escrito por Miguel de Cervantes, é o livro que mais cativou a escritora Ana Maria Machado. A novela de cavalaria, que já foi considerada como o romance mais importante da literatura mundial, dá relevo aos contrastes, por meio da deformação grotesca que vai do patético ao burlesco. É o conflito permanente que surge do confronto entre o passado e o presente, entre o ideal e o real. Cartas a um jovem poeta é um livro que fez a cabeça da cantora Pitty. É uma troca de cartas entre o maior poeta alemão do século XX e um jovem aprendiz de poeta, que revela uma densa reflexão sobre os aspectos verdadeiros da vida. A criação artística, a necessidade de escrever, Deus, o sexo e o relacionamento entre os homens, o valor nulo da crítica e a solidão inelutável do ser humano. O Segredo, sucesso no mundo todo, é um livro que marcou o piloto Rubens Barrichello. O livro trata da lei da atração e apregoa que o pensamento positivo pode criar resultados e mudanças de vida, tais como o aumento da felicidade, saúde, a riqueza. Traduzido para 44 idiomas, a obra tornou-se um best-seller, que já vendeu mais de 20 milhões em todo o mundo. A contracorrente do poeta brasileiro Frederico Barbosa é um livro que faz a cabeça do músico e compositor Arnaldo Antunes. Ao falar sobre a obra, o crítico Antônio Cândido dizia que, neste livro, há coragem de falar do eu e do mundo, mas de uma maneira que eles apareçam como invenções, não como reproduções. Estes são os livros que impactaram as vidas dessas 40 pessoas. Talvez você tenha lido algum deles, talvez você tenha também se impressionado e sido impactado por alguns deles. Mas faça você agora este exercício. Escreva os livros que mais impactaram cada uma das fases da sua vida. dos 5 aos 10 anos, dos 10 aos 15, dos 15 aos 20, depois de 10 em 10 anos, 20 aos 30, 30 a 40, e até a fase, a década que você vive agora. Faça este exercício que você vai se surpreender. Depois me manda o resultado. Inscreva-semos